Enquanto o Brasil bloqueia a entrada da Sputnik V, a Argentina passou a ser o primeiro país fora da Rússia a fabricar a vacina. O primeiro lote passa agora pelo controle de qualidade na Rússia e poderá ser distribuído em junho. Em uma análise da rede latino-americana pelo acesso a medicamentos, com vontade política para fazer acordos com os desenvolvedores, o Brasil e a Argentina poderiam abastecer toda a região. Nesse sentido, a transferência de tecnologia tem sido uma das alternativas em um sistema econômico global de patentes, que não dá sinais de freio, mesmo em uma pandemia. Que é uma patente, então? É um título de propriedade que expide um estado determinado, aquele que inventa um processo ou um produto, neste caso do que estamos falando seria farmacêutico, e por determinada quantidade de tempo, 20 anos em geral, se lhe dá um monopolio legal de explotação exclusiva, é a dizer, vai ser o único que pode comercializar, produzir, fazer licenças, contratos em diferentes países. O que se mostra não é mais que uma réplica de como é o sistema econômico global e o sistema de patentes em geral, onde claramente há uma divisão entre os países produtores de tecnologias e os países importadores de tecnologias. A Argentina planeja fabricar 30 milhões de doses da Sputnik V. Seria o suficiente para vacinar os 15 milhões de habitantes que conformam um plano estratégico do país. Por outro lado, apesar dos mais de 30 laboratórios públicos, o acordo foi firmado com a empresa Richmond, o que levanta a discussão sobre o foco persistente nos interesses privados. O que estamos vendo é que, até os mesmos países, que por uma questão de, nós chamamos captura corporativa. A captura corporativa no sentido de governos de países representando os interesses econômicos das empresas. As prioridades de saúde as termina definindo o mercado, por quê? Porque só desenvolvem aqueles medicamentos, tecnologias ou vacunas que lhe convêmem ao mercado. Há enfermedades que lhe chamamos desatendidas, como o chagas, a tuberculose, que como são enfermedades de países mais pobres, de menores recursos, ao mercado não lhe interessa, porque seguramente não vai poder sacar ganância. O mecanismo COVAX foi criado pela ONU para garantir o acesso igualitário às vacinas, porém, não alcançou o seu objetivo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde já alertou para o que considera um fracasso moral catastrófico, ao referir-se à compra direta dos países com os laboratórios. Não só essa abordagem minha primeira abordagem deixa as pessoas mais pobres e mais vulneráveis e as pessoas a risco, mas também é self-defeição. Últimamente, essas acções só prolongarem a pandemia, prolongarem a nossa dor. O lobby de certas industrias para evitar que isso funcionasse muito bem, por quê? Porque se a iniciativa funciona muito bem, justamente não há lucro involucrado, não? Se todas as vacunas formam parte de COVAX e a preço de custo, quem ganha? É um bom momento para que a sociedade civil conozca sobre esses temas, escute sobre esses temas, conozca com certa profundidade, com certo detalhe, sair dos eslóganes para ir um pouco mais no profundo, e ver o que implica falar de patentes ou de propriedade intelectual.